Minecraft, definitivamente um dos jogos mais encantadores da história, o que é um pouco estranho né, já que é um jogo muito quadrado. Mas digamos assim, Minecraft é um jogo que tem muita coisa pra fazer, inclusive itens que são mais fáceis de encontrar, como essa flor aqui que você encontra em qualquer canto que você vai, ou coisas extremamente raras no Minecraft. Por isso, hoje nós reunimos 7 coisas extremamente raras de encontrar no Minecraft. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e vem fazer parte da maior comunidade de Minecraft Bedrock desse YouTube. Mas se você joga Java, pode ficar tranquilo, se inscreve aqui também, porque tem todo tipo de conteúdo aqui no canal e eu tenho certeza que você vai gostar. Bora lá! Vamos começar com a famosa ovelha. Sim, ovelha é uma das coisas que a gente já procura no começo do jogo e porque a gente precisa de uma cama né, porque sem uma cama, passar uma noite no Minecraft é bem complicado. Mas o que vocês provavelmente já sabiam é que a ovelha rosa, ela é extremamente rara de encontrar. É lógico que eu posso vir aqui simplesmente né, e aplicar o corante e transformar qualquer ovelha em rosa, isso é um fato. Mas a raridade aqui é realmente spawnar uma ovelha rosa cara, porque se você estiver andando de boa no seu mundo e de repente encontrar uma ovelha rosa, isso é um sinal de sorte gigantesco, porque a chance disso acontecer é de 0,0082%, tá? O pior ainda é do seguinte né, se você tem uma ovelha rosa que aqui ó, faz aqui ó, amor com uma ovelha normal, pra poder reproduzir ali, a chance de você ter uma ovelha rosa mini também é muito, mas muito baixo mesmo. E provavelmente isso você não sabia, inclusive vai contando pra você me falar no final do vídeo, quantas coisas aqui que você não sabia que era muito raro. O próximo item da nossa lista é tão raro, mas tão raro, e eu duvido que você já pisou aqui, e é muito raro mesmo, tá? Basicamente é o seguinte, se você digitar aqui locate biome e procurar o jungle, jungle é raro, a jungle edge também é raro, inclusive vamos ter a transportar pra lá. Aqui no caso a jungle edge é como se fosse esta parte aqui de transição entre um bioma normal e a jungle, né? nas florestas aí da selva. Mas o que é raro mesmo é a modfile jungle edge, e ela é tão rara, mas tão rara, que às vezes nem usando o comando você consegue encontrá-la, não foi possível localizar o bioma a uma distância razoável. Ou seja, imagina a distância que esse bioma tá pra poder aparecer aqui, e é tão distante que o jogo até começou a chover, mas basicamente ele é muito raro porque esse bioma só é gerado quando você tem, ó, uma selva do lado de uma montanha pantanosa, ou seja, um pântano de montanha. Isso é realmente muito raro de acontecer, eu nem consigo encontrar aqui nesse mundo, e eles criaram aí esse tipo de bioma pra fazer uma transição mais suave entre a selva e um pântano montanhoso, cara. Cara, cara, eu nunca encontrei isso ao vivo e a cores, comenta aqui embaixo quem já encontrou. Ah, e uma coisa interessante, cara, ele é tão raro, mas tão raro, que em um mundo gigante do Minecraft, que é praticamente ilimitado, mas não é, ele é finito, esse bioma cobre 0,00027%, eu tive até que ler esse negócio aqui, porque realmente ele é o bioma mais raro de todo o Minecraft. Mas antes de continuar esse vídeo, você quer participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, ter acesso aos realms do Dio, e ainda acesso antecipado a todas as texturas e addons que estamos criando pra Minecraft Bedrock aqui no canal? E é claro, participar maravilhosamente da nossa comunidade lá no Discord? Aqui embaixo do vídeo tem um botão chamado Vire Membro, Aperto nele e tem algumas opções pra vocês poderem ajudar o canal e ter acesso a essas coisas que eu falei. Quem puder dar uma força vai ser muito bom, porque assim a gente vai conseguir desenvolver alguns projetos malucos que nós estamos pensando aqui, que a gente precisa de uma graninha pra poder trazer mais pessoas, aumentar a qualidade do canal e fazer coisas muito interessantes que nós estamos criando, mas eu ainda não posso falar pra vocês. Agora sim, bora lá pro vídeo. Continuando nossa lista, lá no Minecraft Bedrock Edition a gente tem as conquistas, e aqui no Minecraft Java nós temos os progressos, né? E quando você vai fazendo as coisas aí no seu mundo, você vai liberando aqui esses progressos. Mas tem um que é muito, mas muito difícil mesmo, que ele só tá lá no final, que é você conseguir ter todos os efeitos do Minecraft juntos. Ou seja, você vai ter que ter os 26 efeitos do Minecraft todos juntos, inclusive o Vinicius XIII fez um vídeo disso há um tempão, que é muito legal. Mas basicamente você vai ter que ter, ó, vou até ler, Levitação, Invisibilidade, Pulo Duplo, Fome, Herói da Vila, Velocidade, Brilhante, Resistência ao Fogo, Graça dos Golfinhos, Poder do Conduíte, Cegueira, Bad Owen, Absorção, Resistência, Regeneração, Envenenamento, Visão Noturna, Slow Falling, Náusea, Fadiga, Wither, Aquele efeito do Wither, Respiração Aquática, Força, Fraqueza, Velocidade e Lentidão ao mesmo tempo, cara. Isso é muito bizarro e é muito raro, é muito difícil você encontrar um jogador que tenha essa conquista e que fez realmente na mão, sem usar nenhum tipo de cheat. O próximo item da nossa lista que é muito raro, não, não é encontrar um portal do Ender, é encontrar um portal do Ender gerado com todos os olhos do Ender. Isso é muito, mas muito raro mesmo, tanto que eu nunca encontrei, eu só vi várias seeds, assim, que você tem essa geração, né, e é muita sorte, pra você ter ideia, a chance de você encontrar isso é uma em um trilhão, ou seja, comenta aqui embaixo, quem já encontrou isso não vale mentir, porque realmente isso aqui, cara, é muito raro. Imagina que cada framezinho desse aqui, ó, moldura do portal do Ender, tem uma chance de 10% de ser gerado com o olho do Ender. E cada portal desse você tem, ó, 3, 6, 9, 12 molduras do portal do Ender, ou seja, é realmente muito raro que você encontre... Dá pra quebrar o blog aqui, ó? Você encontre esse portal 100% completo. Os desertos são muito comuns no Minecraft, na verdade eles não são nada raros, né? É sério, deserto é uma coisa que a gente encontra em tudo quanto é canto. Mas tem uma estrutura no Minecraft que é muito rara de encontrar, no Minecraft Java, tá? No Minecraft Bedrock ela é bem fácil de encontrar, inclusive eu sempre esbarro com ela, que são aqueles oásis, que vocês estão vendo a foto aí agora. Basicamente a chance de spawnar isso em um chunk do deserto é de uma em mil, tá? Então realmente no Minecraft Java é muito difícil de encontrar essas estruturas que no Minecraft Bedrock a gente sempre vê espalhadas pelo mundo, lógico, nos desertos, né? O próximo item da nossa lista é tão raro quanto os poços aqui no deserto, que eu chamo de oásis. Sim, eu estou falando da probabilidade de quando você entra no Minecraft, de ao invés de estar escrito Minecraft e estar escrito Minsteraft. Sim, é uma brincadeira dos desenvolvedores da Mojang, é uma em mil. Ou seja, é muito raro você encontrar isso aí. Provavelmente se você encontrou, você nem prestou atenção nisso, deve ter apertado em jogar logo e tal. Mas é uma chance muito pequena de ver isso aqui que vocês estão vendo aí ao vivo. Vocês provavelmente já devem ter visto essa criatura aqui no seu mundo. E quem já viu ela em ação sabe o quanto ela é perigosa. Basicamente se o Creeper consegue explodir uma área grande, esse carinha aqui consegue explodir uma área muito maior e te dá muito mais dano. E eu estou falando do Charger Creeper que é uma versão do Creeper. Basicamente no Minecraft você vai conseguir um Charger Creeper quando um raio cai em cima de um Creeper. Ou seja, se você não simular isso, é muito raro que isso aconteça. É muito raro mesmo que isso aconteça. E é tão raro, mas tão raro que é muito mais fácil se você estiver utilizando um tridente com canalização e jogar o Creeper pra um raio cair nele, é lógico né, quando tiver acontecendo aí uma tempestade. disso acontecer do que naturalmente o Creeper tá passando e ele realmente passar pelo bloco e cair um raio nele ao mesmo tempo. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui. Eu quero saber todos os itens que vocês não sabiam que eram tão raros assim. Quero saber, comenta aqui embaixo quantos que eu te falei que você não sabia, porque eu gosto de ver, eu acho legal. E também desafia o seu amigo, ou melhor, Dilsalfia o seu amigo aí ou a sua amiga pra poder saber o quanto que ela ou ele realmente conhece de Minecraft, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Lembrando que pra ter um Diário Otamil é só com o vídeo do Dio, todo dia às 9 da manhã. Um beijo, se cuida porque eu quero te ver aqui amanhã, hein? E tchau! Nas últimas versões a gente poderia fazer o bloco de caminho.